Te louvamos, Senhor! Aleluia! Nos rendemos ao Teu nome, Senhor! Temos sede de Ti, Deus! Sede o Deus vivo! Glória a Deus! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Há uma fonte cujas águas são vida Pra todo que crê Como semente anseia chuva Assim a minha alma tem sede de Ti Quero descer ao Teu rio, Senhor Deixa-se elevado em adoração A Tua presença Tua presença É o que eu anseio Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Não há fonte cujas águas são vida A todo que crê Como semente anseia chuva Assim a minha alma tem sede de Ti Quero descer ao Teu rio, Senhor Deixa-se elevado em adoração A Tua presença A Tua presença A Tua presença A Tua presença É o que eu anseio A Tua presença 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 É o que eu anseio A Tua presença A Tua presença A Tua presença É o que eu anseio A Tua presença É sobre a minha vida A Tua presença Sobre a Tua igreja Sobre esse bairro Sobre essa nação Aleluia É o que eu anseio Senhor A Tua presença A Tua presença Resalte ao Seu nome A Tua presença 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 Sabe o que eu anseio Obrigado.